Eu quero ter o amor numa boba Esquire-se fora da qualquer pessoa Sem ficar de chance de ser vacilada Hoje no tempo eu vou ser o poder Seu poder adianta de um jeito que eu entendo se será Sem ficar de chance de ser vacilada Sem ficar de chance de ser vacilada Esquire-se fora da qualquer pessoa Sem ficar de chance de ser vacilada Sem ficar de chance de ser vacilada Não há tempo que volte, amor Vamos viver o que há pra viver Vamos nos permitir Não há tempo que volte, amor Vamos viver o que há pra viver Vamos nos permitir Vamos viver o que há pra viver Vamos viver o que há pra viver Vamos viver o que há pra viver Vamos viver o que tem